Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 12, que tem como tema o diaconato. O textual está na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 13, e está escrito assim, Porque os que servirem bem, como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. E a nossa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral, mostrar a importância da função de diácono e ainda três objetivos específicos. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono. E terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Mais uma vez comigo está o professor Joás. Professor, muito bom tê-lo mais uma vez. E estamos seguindo os dons ministeriais. E hoje um que é indispensável também para a igreja em todos os tempos. Principalmente hoje, quando nós estamos falando de serviço. Professor, e nós estamos seguindo a linha aí, nós estamos na penúltima lição deste trimestre. Seria até bom a gente dar uma pequena recapitulada. Nós estamos falando deste trimestre sobre dons espirituais e ministeriais. Falamos na primeira lição e deu dons aos homens. Foi a lição da visão panorâmica de todo o nosso trimestre. Depois o propósito dos dons espirituais. E aí nós trabalhamos mais três lições sobre esses dons espirituais. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. E depois, a partir da lição de número seis, até a lição presente, nós estudamos sobre os dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor. A última lição de semana passada, né? Presbítero, bispo, ancião. E a lição de hoje, o diaconato. É muito importante quando nós falamos desses dons ministeriais. E acredito que nós explanamos durante este trimestre, né? Hoje nós estamos encerrando. Nós estamos falando desses cinco ministérios, desses dons ministeriais, né? A última lição vai falar da multiforme, olha bem, da multiforme sabedoria de Deus. Como Deus usa a sua multiforme sabedoria na... Vamos falar, se eu vou usar uma palavra muito atual, na sincronização desses dons em benefício e crescimento da igreja. Então nós chegamos diante de uma lição muito boa, muito boa. A gente, o senhor está falando desse trimestre, mas se a gente pensar que é desde janeiro, né? Que nós estamos, assim, num assunto, praticamente o mesmo assunto, né? Então a gente já está há mais de cinco meses aí falando de como o Espírito Santo fez a igreja crescer, né? Desde o começo. E a gente olha para todos esses dons, todos esses ministérios, né? A gente olha para isso tudo aí e a gente percebe que é tudo para uma finalidade só, né? Edificação, crescimento da igreja, né? E a gente percebe como a igreja é um organismo funcional, dinâmico, né? Que está em constante movimento e em constante crescimento. É muito bacana ter essa perspectiva, né? Muito bom. E é necessário para os dias atuais, né, professor? Nós falamos da, vamos falar assim, da atualidade de cada um desses ministérios, da importância dele no seio da igreja, né? Igual, por exemplo, nós falamos na lição passada sobre os presbíteros ou anciãos, né? Ou bispo, né? Que tem a mesma vocação, a mesma nomenclatura ali. E o quanto isso é importante para a vida da igreja, para a manutenção da igreja e o quanto isso alavanca o crescimento da obra do Senhor. Isso é muito bom. Vamos lá na introdução? Introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento espiritual e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu sete homens de moral ilibada e cheiros do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Nessa lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que sirvam de base para instituir a função diaconal. E até hoje, essa função faz parte do ministério em todas as igrejas. Se tem um ministério que é comum em todas as igrejas, é o diaconato. É um ministério importantíssimo. Alguém olha para ele com um olhar enxergando no diácono um serviçal, alguém de uma categoria menor ou coisa do tipo, mas não é um olhar adequado. Quando a gente olha como surgiu a instituição, você vê em Atos, capítulo 6 de Atos, você vê desde o verso 1 até o 7, o que gerou a instituição daqueles sete homens, você vê que tem uma bênção ali. A crise foi gerada porque teve uma bênção muito grande. Por incrível que pareça, essa bênção muito grande acabou trazendo problemas, problemas étnicos, problemas sociais, de ordem social, e isso trouxe murmuração. Então tem bênção, tem problema, tem murmuração. Aí você vê os apóstolos chamando a igreja para discutir o assunto, a comunidade toda. Os apóstolos não decidiram sozinhos, chamaram toda a comunidade, o que nós vamos fazer? Não é razoável, não é algo que caiba na razão a gente deixar de se dedicar à oração e à palavra para cuidar disso aqui. O que nós vamos fazer? Qual que era o caso? As viúvas dos gregos estavam se sentindo menosprezadas na assistência social que a igreja prestava. Elas olhavam para as viúvas judias, por exemplo, eram privilegiadas, tinham a primazia, e elas se sentiram menosprezadas, murmuraram. A bênção é que a igreja cresceu rapidamente, assustadoramente, depois da descida do Espírito Santo. A gente vê isso no texto, ato 6. Você imaginar que, em uma pregação, 3 mil almas, 3 mil conversões, e tudo indica que, por questões culturais, esse número foi bem maior. Pode ter sido 3 mil adultos, 3 mil homens, a gente não sabe, 3 mil conversões. Pode ser que seja mais do que isso até. Então, a igreja cresceu muito rápido. Gente de tudo que é lugar, de tudo que é cultura, abraçou o cristianismo. E agora, com isso vieram problemas culturais. E um desses é o caso das viúvas, que levou a esse episódio. Eles vão levantar 7 homens que vão cuidar da assistência social, e nós vamos nos dedicar à palavra. Foi essa a decisão. Foi uma sábia decisão. E sem contar também, professor, que isso está ali nos primeiros capítulos de atos, antes aqui mesmo da instituição dos diáconos. No dia de Pentecostes, foram quase 3 mil, que a Bíblia menciona. Você já deu uma explicação muito clara sobre isso. E poucos dias depois, foram mais 5 mil. Olha só. Então, 8 mil, vamos falar assim no espaço aí de... Uma semana. Né? Vamos falar que seja um mês, ou dois, em 60 dias, 8 mil. Que seja pouquíssimo tempo, né? É muito pouco tempo para a igreja estar preparada para uma demanda dessa. Então, daí surgiu essa demanda, essa necessidade, esse cuidado. E sempre precisa de pessoas boas para estar trabalhando. E pessoas com visão. Agora, nós vamos falar daqui a pouco sobre a característica desses diáconos, o perfil do diaconato, desse ministério tão importante, porque você falou isso muito bem. Você foi muito feliz no seu primeiro comentário, dizendo que tem muita gente que pode menosprezar esse trabalho, ou achar que é um ministério inferior a um presbitério, ou até mesmo ao ministério pastoral. Mas a gente vê que tudo na igreja passa pelo diácono. Pois é. Né? Tudo tem que passar ali pelo diaconato. Olha a importância. E sem contar também que é um ministério visível no ministério terreno de Jesus. Jesus veio para servir. Isso é muito importante. Sim. E a gente vê a importância, né? Porque a gente percebe, na instituição dos diáconos, a dinâmica da organização, a dinâmica da igreja, como a igreja funciona. A igreja, ela recebe ao mesmo tempo bênção, problema e murmuração. Tudo de uma vez só. Em tudo no pacote. E ainda assim cresce, né? Verdade. Cresce cheia do Espírito Santo, no mover de Deus e tal. Então, essa dinâmica é muito bacana, né? Muito bom. Eu acho que faz parte até de um, vamos falar assim, talvez alguém pode entender de forma errada, mas faz parte da pedagogia de Deus no ensino. Pois é. Junto com a demanda, vem a solução para essa demanda também. Foi o que aconteceu com os diáconos, né? A igreja cresceu. Aumentaram os problemas? Claro que aumentou. E é um problema gostoso de se gerir. Não é? Pior se estivesse gerindo um problema de murmuração lá com 120 crentes ainda. Então, gerir um problema desse com... Vamos colocar... 8 mil no mínimo. No mínimo. Quase 9 mil, né? Considerando os que já tinham, mais os que se converteram. Vamos falar aí. É um problema gostoso de se gerir, de se administrar. E é um problema bom, crescimento, né? Tem muita gente que não acha muito legal o crescimento. Tem gente que prefere viver naquela zona de conforto ali, naquele comodismo, né? Por não ter necessidade de arregaçar a manga da camisa e trabalhar. Mas toda liderança deveria preocupar com esse crescimento e também com a base de ensino, com a base de serviço e o serviço de qualidade. É, crescimento dá trabalho, né? Dá trabalho. A bênção veio e logo em seguida veio o problema, né? É verdade. Mas o problema faz parte do aprendizado da igreja. A igreja cresce com isso mesmo. A bênção e o problema juntos vão trazer... É uma parceria boa. Vão trazer aprendizado. É verdade. É uma parceria boa. E é uma forma também, a gente sempre fala isso, se alguém vai pedir a Deus sabedoria, o que Deus vai dar para ele? Uma sabedoria formatada? Claro que não. Vai ter situações que ele vai precisar de trabalhar esse dom que ele está buscando de Deus. E é exatamente aí que vem o crescimento. Muito bom. Capítulo 1, a diaconia de Jesus Cristo. Ponto 1, o significado do termo. Ponto 2, serviço de escravo. E ponto 3, o discípulo é um serviçal. O significado do termo. O termo grego, diaconia, significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Foi profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Com certeza. Professor, tem muita gente aí que pensa a ingressar no ministério, né? E principalmente quando a gente fala desse termo, do significado de diaconia, a gente lembra muito desses ministros, né? Que hoje tem uma conotação de tanta coisa boa, né? Quem olha se o ministro... Mas a raiz dessa palavra não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, né? Ministro é o que serve, né? É o que ministra, o que serve. Pelo menos deveria ser, né? Então, Jesus foi o diácono por excelência, desde o começo, desde a quenosis lá que Paulo descreve, né? Então, ele se aniquilou, né? Ele tomou forma de servo, de ministro, de diácono. Então, ele foi o primeiro exemplo, o maior exemplo. Assim como a gente só está repetindo o que a gente falou em todos os outros dons ministeriais que a gente comentou aqui, né? Ele é o parâmetro primário, né? E tem a primazia em tudo. Verdade. E a gente vai ver isso quando a gente for falar dessa instituição, a origem desse diaconato, né? Vamos falar isso no capítulo 2º e 3º aí, do perfil desse diaconato, o quanto isso é importante nesse trabalho. Bom, nós já vimos aí a etimologia dessa palavra diácono. Também tem uma conotação de serviço, que é o ponto 2 aí, serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e a bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Não há atitude mais comovente do Nosso Senhor como o relato do Lava Pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Ao contrário, muito ao contrário do que muitos pensam que é o serviço cristão. Tem gente que pensa que é status. Quem é que quer tomar forma aí do status de escravo? Mas essa é a conotação dessa palavra, é o que deve ser esse termo de serviço para todos nós cristãos. Nós temos memória curta, enquanto humanos, temos memória curta. E não é difícil nós tendermos a esquecer esse ato de Cristo. Não deveria fugir da nossa perspectiva. A gente devia ter isso sempre em mente. Ele, sendo o Senhor, lavou os pés, serviu, tomou uma forma mais humilde ainda, como se pudesse se humilhar mais. Se humilhou mais e mostrou como cada um de nós deve ser. Deu exemplo do que nós devemos ser. Servos uns dos outros. Se eu, sendo o Senhor, sirvo a vocês, o que vocês devem fazer? Muito mais servir, muito mais. Pois é. Agora, professor, essa questão, quando a gente fala aí desse serviço, uma explicação, acho que o comentarista foi muito feliz quando ele traz esse exemplo, quando ele traz esse texto bíblico de João 13, versículos 4 e 5, depois, versículos 12 e 17, desse ato de Jesus, de lavar os pés dos discípulos, eu fui muito feliz nesse comentário aí, que ele traz essa... Porque isso aqui era um trabalho de escravo na antiguidade, os escravos que eram responsáveis por tais serviços. Então a gente vê aqui o quanto Jesus se rebaixou. Quando eu estou falando de rebaixou, o quanto ele se esvaziou, o quanto ele se humilhou. Eu não estou falando que ele deixou de ser Deus, em hipótese alguma. Mas ele aniquilou, ele se esvaziou e tomou a forma de servo e fez serviço aí, que era serviço para muitas pessoas do mais baixo escalão. Você percebe se uma pessoa é realmente cristã, se ela imita a Cristo de fato, que é o significado último e primário do termo cristão. Verdade. Nesse sentido, Paulo é um cristão genuíno. Ele chegou algumas vezes a fazer um desafio, sejam meus imitadores. Do mesmo jeito que eu imito a Cristo, pode me imitar tranquilo, porque eu estou imitando ele. Então você vai acabar imitando ele, se você me imitar. Eu não tenho coragem de fazer um desafio desse. Eu não. Eu, Joás. Então talvez eu não seja um cristão como Paulo. Eu sou cristão, mas não sou um cristão como Paulo. Paulo é um cristão genuíno, na perfeição do termo. Tanto que ele pode chamar outros para imitá-lo. E Paulo, ele, diversas vezes, em 1 Coríntios 3.5, por exemplo, ele coloca ele e Apolo como serviçais, como servos. Ele usa esse termo, diaconia, diáconos. Então, em outras vezes, Romanos 16.1, Colossenses 1.23, Colossenses 4.7, Somos servos, somos ministros, estamos servindo, estamos aqui para servir. Somos imitadores de Cristo. Ele serviu, nós também. Eu gosto de uma expressão, professor, que a gente vê muito isso aí também, nas cartas de Paulo, principalmente em Efésios, a gente vê isso. Ele usa um termo dispenseiro, mordomo. Alguém que cuida dessa economia, né? A tradução é essa mesmo, economos, cuida dessa economia na casa de Deus, desse ministério tão importante que é servir, dessa mordomia. Isso é muito bom. Encerrando aqui, professor, o discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra a resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será o vosso serviçal ou diácono. Ele fala um negócio muito importante aqui. Qualquer um que quiser ser grande vai servir o próximo. É muito importante essa resposta de Jesus. Parece que o reino é uma espécie de black mirror, de espelho negro. Sim. O espelho mostra a nossa forma invertida. No reino, as coisas parecem que estão inversas, mas elas estão na ordem certa. Na ordem certa. Então, no reino, se eu quiser grandeza, eu tenho que me diminuir. Se eu quiser status mesmo, de verdade, se eu quiser parecer bom, parecer grande, eu tenho que me tornar pequeno, me apequenar. Tenho que servir. Então, é muito bacana a dinâmica do reino. É muito legal isso aí, professor. Quando a gente fala, é um contexto totalmente diferente de muitos trabalhos que a gente tem visto hoje, porque a maioria das pessoas hoje estão procurando status. e o verdadeiro status é servir a Deus, servir a igreja, servir o próximo. É isso que Jesus espera da sua igreja. Por isso, nós falamos que é muito importante esse ministério do diálogo. E nós estamos desde janeiro repetindo isso. Bater na mesma tela. O bacana do reino é o serviço. Nós estamos aqui para isso. Verdade. É como tem um amigo meu que fala sempre isso. Deve ser importante isso aí. Queridos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo. Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos, estamos de volta com a DEC TV e hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas. Estamos estudando a penúltima lição. Professores, estamos falando sobre o diaconato. Falamos aí a etimologia da palavra, o diaconato na vida e no ministério de Jesus. Muito bom esse primeiro tópico aí. E agora a gente vai falar na instituição dos diáconos, ou seja, como surgiu ou por que surgiu essa função, de onde veio esse conceito, qual a origem do diaconato. E nós vamos trabalhar nesse próximo tópico aí, nesse próximo capítulo, capítulo segundo, a instituição dos diáconos. E vamos fechar com a escolha dos sete primeiros diáconos, que por sinal todos gregos, né? Isso é uma... Nós vamos falar sobre isso aí. Bom, o conceito ou a função. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo os exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos, refere-se a um servo ou até mesmo um escravo. Bom, professor, se fosse para a gente encerrar aqui, já tinha muita coisa para a gente comentar, né? Pois é. A gente já falou sobre o serviço aí, e basicamente a terminologia da palavra encerra isso tudo aí, né? Que diz respeito ao serviço. Escravo, aquele que serve, aquele que ministra, aquele que está disponível para as demandas que surgem. Então, você vê a importância da instituição, você vê a importância do ministério diaconal. É, tem gente, professor, que, por exemplo, assim a gente vê muito, né? Quem almeja, por exemplo, vamos falar assim, a carreira ministerial, ou quem almeja o episcopado, né? Que a própria Bíblia fala que é um excelente desejo, uma excelente obra. Fala, diácono, não quer ser diácono, não. Já quer ser um presbítero, um evangelista. Vem essa conotação, assim, enquanto essa nomenclatura parece que tem uma hierarquia. E não é assim, se a gente for olhar serviço, olha o quão importante é o trabalho do diácono na igreja. E a gente vê isso no nosso meio, tá? Aqueles irmãos que fazem com zelo, que fazem com dedicação, que fazem com o maior prazer a obra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Pois é. Não dá para... É lógico que existe essa situação, né? De alguém que é ordenado já presbítero, já pastor. Existe isso, né? Não tem uma regra que diz que tem que passar por... Na nossa denominação tem uma certa hierarquia. Mas, assim, vamos tomar o bispo, por exemplo, o presbítero. Ele não é um tipo de pastor, conselheiro do pastor titular, como a gente viu na lição passada. Então, se ele é conselheiro, vamos dizer que há demandas na igreja que dizem respeito à diaconia. No sentido que a gente viu aqui, a instituição do diácono foi para resolver crise social, crise cultural. Então, um presbítero, um bispo, que vai aconselhar um pastor titular, que não conhece essas demandas, está por fora de tudo que diz respeito a isso, nunca passou por ali, nunca foi um diácono. Não conhece, né? Ele vai aconselhar como? É por isso que, embora não seja obrigatório, pode ser que alguém tenha uma inteligência mais... Mas uma percepção mais aguçada das coisas e tal, passe batido aí, vai ser capaz de aconselhar, mesmo sem a vivência da coisa, isso acontece também. Mas, via de regra, o curso natural das coisas, você que passou por uma situação, quando vai aconselhar a respeito da situação, você faz isso com mais propriedade, até com mais legalidade, até com mais autoridade da coisa, porque você passou, você tem autoridade de conhecimento e de vivência. Que é muito importante. É mais forte, né? Verdade. E quando a gente fala dessa questão também, professor, é muito importante, digamos alguém hoje que respeitou essa hierarquia, ou que passou pela hierarquia, ele não é que ele continua sendo diácono, mas ele conhece o trabalho do diácono. Pois é. Se for para se deletuar em uma área dessa aí, eu sempre falo isso, que quanto mais, quanto mais, como é que eu vou te falar, quanto mais a gente cresce ministerialmente, mais você serve. Um exemplo claro disso aí, é na celebração da ceia do Senhor. Quem são os últimos a participarem? Pois é. É só observar. Os últimos a participarem são os diáconos, mas eles são os primeiros a servir. Então, é isso aí. Cresceu ministerialmente os pastores, evangelistas, os presbíteros, são os últimos a participarem. Olha a conotação de serviço. É muito legal quando a gente faz essa observação. Eu gosto muito dela. E Jesus mostrou para nós que, pelo menos, assim, em última instância, todos somos diáconos. Deveria ser. É uma observação muito boa. Porque o serviço é para todos. Tem serviço para todos. O mestre por excelência fez isso com excelência. Então, por que nós, meros mortais, vai achar que somos melhores que os outros? Pois é. Não pode. Ponto 2, a origem do diaconato. A benção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A benção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo as viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja em Jerusalém, cobraram sua assistência. Bom, a benção veio por uma, vamos falar só, a demanda de um problema. Aumentou a demanda, aumentou também a situação de necessidade e houve a necessidade da instituição. Agora, professor, é muito bom a gente lembrar que isso não foi fruto de imaginação humana, isso foi uma obra do Espírito Santo. Sim. E é bom a gente ver isso, que isso nos leva a refletir a nossa própria condição. Todos querem crescer. E crescimento numérico mesmo. Claro. Massa. Isso é bom. Esse crescimento é bom. Bom. Agora, não esquece que isso vai trazer problemas. Crescer vai trazer problemas. Isso também é bom. Claro. Teve benção, teve problema, teve reivindicação. A reivindicação ali foi murmuração mesmo. Murmuraram as gregas. Então, isso é ilustrativo da nossa própria realidade. A gente, se você pensar que naquele contexto, pelo menos, a gente vive hoje numa liberdade muito grande, pelo menos aqui no Brasil. Mas naquele contexto ali, a igreja já estava começando a sofrer perseguição. Desde Cristo já, cristão era perseguido. Cristo foi perseguido e os seguidores dele também. Então, gentios que se converteram, e a gente vê o número da massa grande, milhares, possivelmente enfrentaram problemas com a família. Alguém foi expulso de casa porque foi a Cristo. Alguém foi abandonado no lar por ter ido a Cristo. Verdade. Isso aí, uma benção trouxe problemas. Problemas sociais, problemas de ordem cultural, social. Isso é normal que aconteça. E que são necessários para esse crescimento também. Mas o que a gente vê nessa história aí é algo que a gente deveria aprender com a igreja primitiva e praticar hoje. A igreja daquela época percebeu o mover do Espírito, até nos problemas. Até nos problemas de ordem política, social, econômica. Verdade. E se nós imitarmos aquela igreja, nós vamos juntar todo mundo. Foi o que os apóstolos fizeram, chamou a congregação toda. Chama todo mundo. Tem quantos membros? Dois mil? Três mil? Chama todo mundo. Vamos discutir o assunto. Imagina uma discussão dessa. Mas foi o que aconteceu. Exatamente. E eles chegaram à solução. Pensa numa chuva de ideias bacana. Três mil pessoas, cinco mil pessoas, oito mil pessoas. Numa chuva de ideias. Deve ter vindo muita ideia bacana. E essa foi a melhor. Vamos levantar homens honestos e dones, de boa reputação, cheios do Espírito. Para servir. Para ir a essas demandas e procurar resolvê-las. Para a gente se dedicar a estudo da palavra. Ensinar a verdade de Deus. É uma forma didática de Deus trabalhar. A gente sempre fala isso. Essa tempestade de 10, você me lembrou um termo agora da administração. Eu estou pensando nisso aí mesmo. Lembrei disso aí. É muito bom esse negócio. E esses problemas fazem a igreja crescer. Se não houvesse um problema, uma demanda dessa de uma rumoração, surgiriam os diáconos? Sim. Mas talvez 10, 15, 20, 30 anos depois. A gente não sabe. Mas o crescimento foi imediato, quase que imediato, após a descida do Espírito Santo. Então, com esse problema que surgiu, com essa demanda que surgiu, houve a necessidade da estruturação do Ministério. Foi perfeito isso. E é muito melhor você estruturar no início do que depois. Depois não tem jeito. Na hora que o problema surge, encara ele, vamos buscar a solução. É a melhor forma. Buscar a solução juntos. Porque às vezes você ir empurrando, empurrando, sozinho... Protelar não resolve. Vai tornar o problema gigantesco. Verdade. Protelar não resolve. Pode chegar um ponto que você não consiga mais lidar com o problema em si. E a gente vê isso muitas vezes, tá? Muitas vezes. Parece que não, mas se o problema não for resolvido na íntegra, e quando ele tá lá, filhotinho, quando ele tá começando, depois dificilmente consegue resolver. Isso é muito ruim. Bom, nós já falamos aí, professor, dessa origem do diaconato. Então, essa questão de vez em quando surgem algumas demandas na igreja, não precisa assustar com isso não, né? Isso não é coisa tão ruim. É bênção. Não é assustador não, né? Beleza. A escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram sete irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica social. Foi uma decisão de caráter pacificador e muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes, aderido pelos líderes até aquele momento. Então, a gente vê aí, professor, a escolha desses diáconos. Sete homens cheios do Espírito Santo, de uma reputação ilibada, irrepreensível. Homens, crentes. E pelo que nós vemos aí nos sete primeiros diáconos, todos gregos. Pois é. O texto aí vai dizer o nome deles, né? Não é? Já que a demanda vinha dos gentios, dos gregos, dos crentes gregos, parece que foi propício, né? Foi muito bom. Essas escolhas aí. Verdade. Professor, quando a gente fala dessa escolha, é algo assim muito, é algo muito providencial, espiritual, né? É claro que eles oraram, o Espírito Santo direcionou a tomada de decisões e eles foram muito felizes na escolha desses homens. Bom, professor, eu acredito na atuação dos dons espirituais e, vamos dizer assim, na permanência do Espírito Santo no meio da igreja, tá? E acredito também no controle de Deus, no controle do Espírito Santo na igreja. Por isso que essas decisões precisam ser tomadas com muita oração, com muito discernimento, com muito jejum, exatamente para não ter uma escolha errada. Eu penso o seguinte, se escolher errado, colocar um cargo ali, para tirar depois é um problemão que precisa... Complexo, né? Que você cria ali uma lacuna naquilo ali. É. É muito complicado. Professor, alguma observação nos capítulos de segunda aí ou podemos seguir? Acho que está bem batido, né? Claro, né? Nós falamos bastante. Ótimo, vamos lá. Capítulo terceiro, o perfil e função do diácono, qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta de Timóteo revelam que em nada elas diferem a atribuição ética exigida aos bispos, ou seja, aos presbíteros ou anciãos. Letra A, caráter moral. Letra B, caráter espiritual. E letra C, caráter familiar. Olha bem, caráter moral, espiritual e familiar. É a base, professor. Fora isso aqui, não tem como alguém presidir, alguém... Quando a gente fala presidir, nós estamos falando de liderar, né? Alguém que está fazendo qualquer serviço se ele não tiver essas três bases aí. A base moral, espiritual e também a base familiar. Isso é a base de todos os outros ministérios. E muitas dessas qualificações aí se repetem mesmo nos outros dons ministeriais que Paulo descreve aí, pelo menos escrevendo a Timóteo, né? Eu acho muito interessante esse capítulo terceiro de Timóteo. Ele é muito bom, viu? Muito bom. Que ele fala desses dons ministeriais. Mas a gente consegue perceber no verso 11, né? Uma coisa que não é muito usual, pelo menos entre nós, né? Nossa denominação. O papel da diaconisa. Muito importante, né? Está explícito no verso 11. E as recomendações, as qualificações são as mesmas dos diáconos. Esse capítulo 3, né? Verso 11, por ali, 10, 11, 12. Ele está falando de diáconos. E ele insere mulheres ali. E ele fala de qualificações para essas mulheres. Aí termina falando da excelência do ministério diaconal. É um ministério excelente. Então, ele coloca mulheres nesse papel também. A igreja, às vezes, não dá o nome, mas você percebe aqui e ali... Você percebe aqui e ali grupos de mulheres que fazem visita, né? Junta um grupinho, vai lá, visita, canta, leva a palavra e faz uma oração. Deixa eu colocar... Isso é diaconismo. Deixa eu colocar uma adenda nisso que você está falando aí. Em algumas vezes a gente observa isso. Eu estou falando uma função pastoral que a gente tem que observar. Fazem melhor que muitos homens. Ah, certamente. Fazem com muita dedicação, com muita perfeição e faz um trabalho invejável, tá? Põe muitos homens, muitos diáconos aí, homens no bolso. As mulheres têm um elemento que é gerador de vida, né? Próprio de mulheres. Qualquer coisa que um homem entrega para a mulher, ela devolve melhor e com mais vida. Verdade. Então, isso deve fazer sentido também no ministério, né? Claro, claro. É, se a gente for olhar aí o ministério de Jesus aí, quem deveria ir no túmulo lá no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, que é o domingo, eram os mais manjões, não os discípulos. No entanto, quem foram? Pois é. Só por aí já dá para a gente ver. Quem esteve presente em todo o ministério de Jesus, no ministério de Paulo, por exemplo, nós vemos aí algumas mulheres no ministério de Timóteo. Olha a avó de Timóteo e a mãe dele, a importância que teve no ministério desse jovem pastor de Éfeso. Então, só por aí a gente vê aí a importância dessas mulheres nesse trabalho fundamental. E a gente encerra falando do ponto 2 e 3 aí, a função dos diáconos em atos. Atos 6. Professor, isso aqui é muito importante quando a gente fala disso aí. E a gente vê a assistência social, a ação social presente em toda a Bíblia Sagrada. Principalmente, ela tomou uma forma muito grande nesse ministério do diácono. É interessante notar que esse é o ministério primordial do diácono. O diácono existe para a assistência social. Para essa demanda. Ele foi levantado para isso. Nasceu assim. Então, às vezes a gente vê uma perversão, não sei se é essa palavra, do papel do diáconato. Às vezes a igreja tem um zelador, que é quem deve zelar pelo prédio, pelas janelas, pelas portas, pelos alarmes, pelas lâmpadas. Às vezes a igreja tem um zelador contratado para isso e tal, mas aí ela joga essas funções na pessoa do diácono. O diácono não é para isso. Se você tem alguém que faz isso, para que colocar mais essa função em cima do diácono? Não faz sentido. Foge da origem. Da origem. Foge da origem. E será que não tem muitos pastores aí voltando na lição anterior e outras mais fugindo também da origem? O que é serviço do diácono? O que é função do diácono? Ele está assumindo essa função? Pois é. E o que o pastor deve fundamentar-se na oração e na palavra? Foi por essa demanda que surgiram os diáconos. A igreja cresce quando funciona assim, um organismo funcional, um organismo vivo. Cada um, cada membro com o seu papel. Até os que parecem menos honrosos, quando você vai olhar, eles têm um papel essencial, fundamental. Muito bom. Professor, fechando aí a função dos diáconos hoje, atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da seia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Bom, professor, acho que nós fechamos essa lição aí. Acho que ficou bem claro esse ministério do diaconato aí, o quão ele é importante, o quão ele é, vamos dizer assim, atualizadíssimo para a igreja nos dias atuais. E que os nossos diáconos prestem bem atenção nessa nomenclatura e a função e esse trabalho tão importante. Pois é. Deus levante mais diáconos, né? Preciso. E ajude a igreja a entender o papel deles e ajudá-los com suporte de oração, de ensino, de treinamento e tudo que for necessário para fazer o negócio bem feito, né? Verdade. Precisa ser pessoas responsáveis, crentes, cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, que desenvolvem esse trabalho aí, que é abençoar a igreja do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma lição maravilhosa. Quero te agradecer pela companhia, pelo carinho de sempre, que o Senhor Jesus te abençoe e nos veremos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.